Fala pessoal, tudo certo? Bom, gravar um videozinho aqui falando alguns pontos positivos do Jetta modelo MK6 e meio 1.4 turbo câmbio manual. Bom, o primeiro ponto positivo que eu considero aqui desse carro é o espaço interno, né? Eu vou colocar assim, espaço interno e os pontos assim, tanto espaço interno como o conforto, né? Ele é um carro muito confortável, silencioso e com espaço interno muito, muito bom, muito satisfatório, muito honesto e competente para o carro que ele se propõe a ser, né? Tendo em vista até que é um veículo já com um modelo já, digamos, ultrapassado, né? Ele é um carro já de muitos anos de existência, então para o que ele foi concebido, eu acredito ser um ponto assim, muito positivo, a parte então de conforto, espaço interno desse Jetta. Bom, o segundo ponto positivo deste carro é o porta-malas, né? O porta-malas dele é imenso, é imenso, para um sedã médio é imenso demais, assim. Enfim, então esse seria o segundo ponto. Terceiro ponto eu vou colocar aqui, no meu caso, a combinação que eu tenho, tá? Que é o quê? É a motorização. Então, assim, esse carro ele oferece uma performance surpreendente, tá? Para um motor tão pequeno, tão eficiente, que oferece uma potência, não só a potência, mas como o torque, assim, muito, muito, muito bom, tá? Não é um foguete, não é um foguete, mas é muito surpreendente para o carro, para o tamanho do motor, né? Esse motor 1.4 turbo, pelo menos na minha combinação aqui com o câmbio manual, ela é, assim, cara, não é um carro de alta performance, mas ele anda muito, ele é um carro muito esperto, muito esperto e muito econômico. Ele se torna um carro muito econômico. Então, aqui, ó, por exemplo, estou andando, ó, 16.6 por litro, tá? Tudo bem, não tem quase ninguém na rua, né? Eu estou andando aqui num horário super alternativo, tenho esse conforto de usar o carro num horário alternativo e fugir dos trânsitos. Mas é, assim, muito econômico esse carro, muito econômico, tanto na cidade como na estrada, né? E uma média geral, ele é um carro, assim, super econômico. E isso é um ponto muito positivo, né? Bom, o quarto ponto positivo, eu vou colocar a estabilidade. Todos os jetas turbos, todos os jetas TSI, tanto o 2.0 como esse 1.4, eles são com suspensão independente na traseira. Então, isso confere ao carro, assim, uma estabilidade muito boa. O carro é muito na mão, muito, muito seguro. Então, a direção elétrica dele é super precisa. É um carro muito bem ajustado. E por ele ter um motor muito bom, né? Muito esperto, ele é um carro que acaba andando bastante. Então, esse fator estabilidade é um fator, assim, primordial para um veículo que facilmente tu vai andar aí numa velocidade média em estrada, um pouco, digamos, mais próximas dos limites, né? Com muito conforto, muita segurança. Então, o fator estabilidade, assim, a conformação de suspensão independente que esse carro tem, multi-link na traseira e toda a concepção do projeto confere a ele muita estabilidade e muita segurança. E esse é um ponto muito positivo, né? Eu considero o sexto ponto positivo desse carro. Eu acho que uma... Assim, ele é um carro, pelo menos ao meu ver, né? Ele é um carro, assim, muito sóbrio. Ele é um carro de linhas muito, digamos, lisas, né? É um carro sem muito... Ele não chama muita atenção. E isso, no dia a dia, se torna um ponto muito positivo, né? Porque a gente usa o carro mais urbano, mais em cidade, em comparação, por exemplo, à C200, ela, por exemplo, é um carro que já chama muito mais atenção. Não só por ser uma Mercedes, mas pelo design dela chamar mais atenção, né? E esse carro, ele fica meio apagado. Ele é um carro, assim, que não chama atenção. E isso é muito bom, porque tu consegue andar num carro com todo o conforto que tu precisa, né? Vejam aí, quem tiver oportunidade, eu recomendo até que coloque fones de ouvido pra escutar os sons com mais qualidade aqui. Cara, é um carro muito silencioso, é um carro muito confortável pra tu andar no teu dia a dia. É um carro muito econômico. E, ó, vejam que ele já tá fazendo 17.6 km por litro. Então, assim, isso se torna, no conjunto, muito bom, porque tu anda muito tranquilo, porque ele é um carro que não chama atenção. As pessoas nem, né? Então, tu fica muito tranquilo com isso. Muito tranquilo. Não pelo que os outros pensam, mas sim pelo carro que chama atenção, sempre traz alguns ônus, né? Então, enfim, teriam outros pontos, assim, a serem destacados, mas os que eu considero, assim, mais relevantes pro dia a dia de quem decide ter esse tipo de automóvel, são esses pontos que eu pontuei. Agradeço a atenção de vocês e um forte abraço.